Lei traz novas regras para a compra de produtos pela internet. Já está em vigor a Lei nº 13.543, que traz novas exigências para a disponibilização de informações sobre produtos em sites de comércio eletrônico. Pela norma sancionada na semana passada pelo Presidente da República, o preço dos produtos postos à venda nos sites tem de ser colocados à vista, de maneira ostensiva, junto à imagem dos artigos ou descrição dos serviços. Segundo a lei, as fontes devem ser legíveis e não inferiores ao tamanho 12. Mais informação, produção e apresentação Clayton Collins. A qualquer momento, mais informação.